Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone nós vamos mostrar para vocês o JJRC H56 Esse mini drone aqui tem sensores que permite você voar o seu drone com as mãos, é diversão garantida para toda a família Se liga na coluna que hoje você vai ver Muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na coluna drone, você que gosta de drones, você que gosta de produtos diferentes, coisa legal, coisa barata Mas que vai fazer você se divertir bastante, é aqui ao seu lugar, é um prazer ter você junto com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, você que ainda não é inscrito aqui na coluna, por favor se inscreva agora mesmo Toda semana tem vídeo novo para vocês, deixa o like também pessoal Ah e não se esqueça, por favor, você que já é inscrito, clica no sininho para você ter as notificações quando a gente soltar vídeo novo Você que está chegando agora, além de se inscrever, por favor também, deixa o like, claro E deixa também, clica no sininho, é muito importante porque aqui tem bastante conteúdo legal e ó, bem barato, tá bom? Gostado no vídeo de hoje, estou trazendo aqui para vocês mais uma maquininha bem legal Quem acompanha o canal sabe o que eu gosto muito Tudo bem que é legal ter drone race, é legal ter um DJI, um Phantom, não sei o que Mas também eu acho muito legal a ideia, a criatividade que esses caras têm Quando vão produzir esse tipo, essa classe de drones aqui Que são drones mais de brinquedo, mais para você se divertir aí com a sua família, com seus filhos e tudo mais E hoje na cultura drone nós estamos mostrando para vocês, pessoal Esse brinquedinho aqui que eu estava brincando até agora com a minha filha, muito legal Esse aqui moçada, é o JJRC H56 Tai Chi Por que Tai Chi? Tai Chi é aquelas, tem aquelas artes marciais, né, tudo mais Tanto é que lá na propaganda deles eles mostram lá um panda fazendo lá aqueles movimentos lá de artes marciais Que remetem, né, faz alusão a esse drone aqui E é de verdade, pessoal, dá para você fazer alguns movimentos bem interessantes Porque para você voar com esse drone, você não precisa nem ter o controle remoto Ele vem, tá, ele acompanha, como vocês podem ver aqui na caixa Mas você não precisa nem de controle remoto E olha, é uma opção muito legal para você que quer comprar o seu primeiro drone Você que quer saber como é que funciona o drone e tudo mais Ou então para você que já tem drones e quer um drone para você divertir aí os seus filhos É bem legal, tá bom? É claro que a gente fala isso, mas quem acaba se divertindo somos nós mesmos, tá bom? Quem mandou esse drone aqui para a gente foi a Banggood A nossa parceira lá na China, muito obrigado, pessoal da Banggood O link desse droninho está aqui na descrição Vale a pena porque, pessoal, é muito, muito barato Você que está acostumado a ir lá nas lojas de brinquedos com a molecada E ver aqueles drones lá, 500, 600 reais Que é bem simplesinho, às vezes até feito de isopor Olha só esse produto fantástico para você, tá bom? Vale a pena você conferir E eu lembro vocês, tá? Quando vocês entrarem aqui no link aqui Que está aqui embaixo para saber o valor desse dronezinho Baratíssimo Dá uma olhadinha lá, tem a opção lá Enviar através do CN, né? Que é China Ou então enviar o SEI, né? Os Estados Unidos Clica no um e vê o preço Clica no outro e vê o preço Que às vezes tem diferença Às vezes o dos Estados Unidos está mais barato E às vezes a China está mais barato O que que vem dentro desse droninho aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês É claro que já está aberto Eu já estava voando, tá? Tanto é que eu estava carregando aqui, ó A bateria e o carregador Usando a bateria e o carregador Para carregar ele aqui E ele vem dentro dessa caixinha aqui Ah, tempo de entrega Para entregar esse produto aqui Demorou 25 dias E eu não fui taxado Vem direto aqui E reto aqui para a gente, tá bom? Aí você pode até conferir aqui No link aqui embaixo Mais imagens e mais fotos Sobre esse droninho aqui Que é muito legal, tá bom? Então ele vem assim, ó Eu vou mostrar aqui já O que que acompanha aqui O que acompanha dele aqui E depois eu mostro para vocês As demais partes De cara eu já vou falando aqui Então vem aqui o carregador Tá? O carregador USB Você pode carregar Ou no seu computador Então naquele carregador de USB Do seu celular mesmo Tempo de recarga Para essa bateria aqui Entre 80 e 100 minutos Tá bom? Essa versão que eu pedi aqui Veio com Que eles enviaram para a gente Veio com duas baterias Tá certo? Você pode escolher lá São baterias de 1S De uma célula de 300 mAh De 1S 300 mAh Eu já vou avisando aqui Você que está chegando agora Você não conhece nada Sobre drones Nunca deixe a bateria Descarregar até o drone E ser incapaz de voar Não faça isso O drone começou a piscar Já é hora de a gente Pousar ele Tá bom? Espera a bateria esfriar Espera a bateria esfriar Para você fazer uma nova recarga Por isso que é legal Você comprar Esse drone aqui Com duas ou mais baterias De acordo com a disponibilidade Lá no site Tá certo? Então Tempo Opa Tempo de voo Com uma bateria dessa aqui Entre 6 e 7 minutos Tá? Que é o normal Para esse tipo de Essa classe de drones Então aqui ó Vem Não vou nem abrir aqui pessoal Porque vem aqui Mais 4 hélices Tá? Embora que Ele é carenado Mas vem as hélices assim Tá? Mais uma bateria Então são duas baterias E uma chave Philips Essa chave Philips Aqui é para poder você Colocar Você prender O compartimento de bateria Atrás do drone Tá? Vem também O manual de instruções Que eu sempre falo Pessoal Leia sempre o manual Mesmo que Às vezes tem uma informaçãozinha Bacanuda Até Que possa ajudar A você entender Conceitos aí Ou então O recurso do seu drone Então tem o manualzinho De instruções Mas aqui eu vou falar É bem simples de voar Vou falar tudo Para vocês aqui E aqui está O droninho Tá bom? Vou tirar aqui Do blister Olha só pessoal Esse aqui É o JJRC H56 Tai Chi Ele é Todo em plástico Tá bom? Ele vem com motores Escovados Ou seja Motores brushed Quando a gente fala Motores escovados São motores brushed Tá? E Ele é bem levinho Pesa 26 gramas Tá? 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros e meio Por 8 centímetros e meio 3 centímetros e meio De altura Tá? Bem levinho Bonitinho E é Eu achei bem legal Que ele é resistente Tá bom? A gente estava brincando Agora há pouco É muito bacana Pessoal E como é que ele funciona? Tá? Vocês podem reparar aqui Ele tem aqui Esses sensores aqui De emissão E de emissão E onde ele capta Aqui os dados Tem sensor aqui Tem sensor aqui São sensores infravermelho Tá? Sensor aqui E aqui Esse droninho aqui O que Você pode voar Sem usar contor remoto Você usando as mãos Você dá um Aproxima a sua mão Aqui do drone Entre 10 e 15 centímetros Mais ou menos E aí ele vai Responder Aquele comando Então Ele está voando assim Está paradinho Porque ele tem Altitude Hold Ou seja Ele fica paradinho Ou melhor Ele fica Numa altura constante No ar E aí você Aproxima a sua mão E aí ele vai Para cá Se você fizer Esse movimento aqui Ele vai para cá Se você fizer Esse movimento Para lá Ele vai para lá Até um determinado Até um determinado Distância Tá? É em torno de 30 A 40 centímetros Em média Tá? Quanto mais rápido Você se aproximar dele Mais rápido Você fizer esse movimento Mais rápido Ele também Vai se deslocar É fantástico isso Pessoal Achei muito legal Eu gosto muito Desses Eu gosto de drone grande De drones premium Mas também A genialidade desses caras E vou dizer uma coisa Para vocês Nem o Spark Tinha Um controle de gesto Tão bom Como esse aqui Tá? Você que tem Spark Que quer voar Durante o dia Com o céu claro Você já sabe Com o sol forte Você já sabe Como é que é Então pessoal É muito legal E esse sensor aqui Na parte inferior Permite o que? Que ele suba Você dá um comando Ele vai subir Interessante é que Ele sobe um pouco E depois Depois de Aproximadamente 15 segundos Ele começa a descer Então ele vai ficar Lá no teto Não Não Ele sobe Fica lá 15 segundos Aí começa a descer 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 E aí você vai interagindo Com ele através Do gesto Muito legal Eu vou mostrar daqui a pouquinho Que dá para voar Dá para você voar Em qualquer lugar Vou até voar aqui dentro Aqui mesmo Para mostrar aqui para vocês Bem bacaninha Tá? Tudo bem Mas se de repente Você não queira voar Usando o gesto Você também pode voar Através do controle remoto Eu vou mostrar aqui para vocês Antes de colocar Pegar aqui o controle remoto Vou mostrar aqui Como é que coloca a bateria Simplesmente Você coloca essa bateria aqui Certo? E pluga Esse Aqui Ó Tá? Pronto Aí o que acontece? Ó Vocês vão deixar Numa superfície plana Vocês viram que ele estava Piscando bem rápido E agora ele começou Ó Piscar Bem Devagarinho Quando ele pisca assim Mais devagar É o momento que ele está Estabilizado E ele está pronto Para iniciar os motores Que eu falei Que ele não precisa De controle remoto Para você voar Com seu drone Então Para Como é que eu Aciono os motores? É bem simples Você Ou você Vai chacoalhar ele Ou então Simplesmente Você vai jogar ele E ele vai começar a voar Lembrando que Para poder fazer isso Para poder fazer isso Você tem que Você tem que deixar Numa superfície plana Tá? Para que ele comece a piscar Igual ele está piscando aqui Ó Tá vendo? É só assim Que ele vai entender É só quando ele estiver Piscando desse jeito aqui É que você jogando Ele sai voando Tá certo? Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco E Ou então Se você quiser Você pode acionar os motores Ó Balançando Ó Não Vai embora Daqui a pouco Ele vai descer Ó Peguei ele aqui Que ele foi embora Bom Esse aqui é o controle remoto Tá? É um controle remoto Do Com plástico Estilo Celtinha Bem simples É o que eu usado Em a grande maioria De drones Bem baratinho Igual a esse aqui Três pilhas Do tipo Triplo A Você vai Você usa aqui Para você Fazer Não acompanha Tá? Para poder você fazer Funcionar aqui O seu controle remoto O que nós temos aqui Ó Nós temos aqui O O acelerador dele Tá? Para frente É Para cima aqui Você acelera E para cá Você reduz O motor Tá? Se o drone Tiver virado Com a A traseira dele Né? Que é essa daqui Ó Se ele tiver com a traseira Dele virado Para você Para cá Ele vai para frente Para trás Ele vai para a esquerda Para a direita Tá certo? Como todos os outros drones Aqui você Aciona os motores Você faz o pouso Com ele Aqui você tem Um Headless Mode Esses botões aqui São um botão Para que Se o caso O drone tiver Tiver Não tiver Bem estabilizado Né? Você pode usar Esses botões aqui Para você Ajustar aqui Tira as tendências De voo Através desses botões aqui Que ajuda Aqui o Joystick Tá bom? Liga e desliga Normal Aqui você dá O flips Né? Você pressiona O seu controle remoto Aqui E você consegue Dar flips Né? Aqui você liga Deixa eu ligar ele aqui Para fazer o bind É bem simples Como você já viu Não precisa fazer Mais nada Tá bom? Só ligou O seu drone Aqui Ele já está Funcionando Então para fazer flips Você vai pressionar Aqui o botão E colocando Para frente Aqui Ele dá um flip Para frente Flip para trás Faz um roll Para a esquerda Ou para a direita Tá certo? Aqui você Ah Antes de mais nada Tem que lembrar o seguinte Para você mudar O formato de voo dele A forma de voo dele De controle dele Através de gestos Ou então do controle remoto Você tem que pressionar aqui Tá bom? Você pressionando aqui É que ele vai entender Caso você consegue mudar O controle dele Ou através do rádio Ou então através do Dos seus gestos Tá bom? Aqui ó Fazendo assim Você consegue Fazer a calibração Caso você deixe O seu drone cair Você está usando o rádio E você deixou o drone cair Faz assim Que ele vai Dar uma piscada E vai Iniciar aqui E fazer a calibração Deixando o drone Em uma superfície plana Não esqueça Tá bom? Aqui ó Você tem então O auto decolagem E o auto pouso Do seu droninho Tá certo? Você pode simplesmente Pressionar aqui O botão com ele Já está na configuração De pouso de decolagem automática Ó Foi bom E aqui você pode fazer O pouso automático dele Que ele vai fazer Você basta Você apenas controlar A posição exata Que você quer Através dos sticks Bom moçada É o seguinte Agora eu vou mostrar Aqui para vocês Como faz Para voar Com esse droninho Eu peço Por favor Já de agora Mais uma vez Eu lembro de você Que o link Está aqui embaixo Peço que você Entre nesse link Para você ver O preço dele Super legal Tá bom? Dá para até Comprar em quantidade Deixa um like também Pessoal Ajuda o canal Clica no sininho E claro Se inscreva agora Na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Para vocês Vamos ver Como é que Esse droninho Aqui voa Muito bem Então vamos fazer Aqui o nosso Vôzinho Mostrar aqui Como é que ele voa Como é que ele funciona Vamos tentar Ficar nesse cantinho Aqui pessoal Porque minha filha Estava brincando aqui E está bem bagunçado Fico com vergonha Tá? Bom Então ó Eu já mostrei Para vocês De ligar Basta vocês Fazer a conexão Desse pluguzinho Aqui Tá? E aí ó Ele vai fechar Bem rápido Tá vendo? E aí ele começa A fechar Mais devagarinho Que é quando ele Já está no modo Já está pronto Aqui para voar Você tem duas formas De você Ligar o motor dele Tá? Uma é balançando Ele Chacoalhando ele Tá? Uma coisa Que eu esqueci De falar Que para fazer O motor desligar Você tem que Virar ele De ponta cabeça Certo? Virando ele De ponta cabeça O motorzinho Desliga Tá? Outra coisa Também Que as vezes Pode acontecer No meu caso Aqui O teto é bem baixo Tá? Não parece Mas o teto Mas o teto Aqui é bem baixo Como o teto É bem baixo Assim pessoal As vezes Ele fica Grudado no teto Tá? Ele fica Grudadinho Lá no teto Lá Se batendo Lá Então você Tem que pegar ele Por isso Que é legal Que você Esteja Numa área Bem aberta Bem grande Assim Tipo Bem aberta Eu falo assim Na sua garagem O seu quintal Que é um lugar Bacana Para você Brincar Com ele O senão Desse caso De você Brincar com ele Lá na garagem No quintal É que não pode Ser debaixo De sol forte Tá? Essa incidência De sol forte Acaba atrapalhando O sensorzinho dele Tá certo? Mas então É interessante Realmente Uma área Mais coberta Mais grande Tá? E alta Porque senão Ele fica Meio que grudando Aqui Vamos ver Se vai acontecer Isso agora Tá? Bom Então Vamos então A segunda forma De fazer o voo Com ele É Simplesmente jogar ele Que ele já Começa a voar Tá? Olha lá E aí Basta você Colocar a mão Embaixo Que ele vai Uma coisa Que acontece Você quiser Que ele desça Basta você Esperar um pouquinho Que ele Começa a descer Tá vendo? Vou trazer Para cá Vai para lá Às vezes Ele fica Meio louquinho Assim Porque Ele vê A parede Tá vendo? Lugar Meio apertado Assim É meio ruim Tá vendo? Lugar Meio apertado É meio É meio Ruizinho De voar Com ele Mas é só Para demonstrar Mesmo Como é Que ele opera Vamos lá De novo Mais uma vez Olha lá Para a esquerda Para a direita Para a frente Para trás Vamos virar Ele aqui Olha Olha lá É muito divertido Pessoal Muito legal Fiquei brincando Com ele aqui A tarde inteira Com a minha filha Foi bem legal Ele não tem Ele não tem sessão Em cima Então você tem Que tomar cuidado Para ele não ficar Grudando lá No teto Ó Ó lá Vem Fazer ele girar Aqui ó Eu ia me esquecendo De mostrar Para vocês Como fazer O bind Aqui Do seu droninho Com o controle remoto O modo de voar Pessoal É a mesma coisa Mas precisa Que tem um segredinho Para poder fazer O bind Você vai ligar Primeiro o drone Isso aqui é importante Você vai ligar Primeiro o drone Coloca ele aqui Numa superfície plana Aí você vai ligar O controle remoto Para cima Ou para baixo E ele só vai estar Ativo no modo Voo com o controle remoto Quando as luzes Não estiverem mais piscando Estiverem com as luzes Sólidas aqui Tá bom Aí para poder fazer A decolagem Você vai pressionar Esse botão aqui E o pouso Nesse botão aqui Caso você queira fazer O pouso automático Tá bom Aqui em cima Você clicando e segurando Apertando e segurando Você alterna os modos De voo Através dos gestos Da mão Do controle Usando as mãos Ou então O modo Aqui controle remoto E esse aqui Você dá flips e rolls Tá bom Então vamos dar Uma decolada Aqui com ele Tá Logicamente você tem Que colocar o drone Com a cauda A cauda dele É o vermelhinho Aqui tá bom E aí ele voa Igualzinho Qualquer outro drone Você dá um input Nele aqui E solta Porque ele tem Ele tem Altitude hold Tá bom Mas o jeito de voar Pra frente Pra trás Pra direita Pra esquerda Igual qualquer outro drone Vamos dar um flip Aqui Aumentar um pouquinho A altura dele Aperta aqui E gira Coloca o stick Do lado que você quer Que ele faça O flip Então vou apertar aqui Olha lá Apertei Pra frente Viu como é fácil Mais um aqui Vamos pra trás Agora Tá vendo Ele voa bem legalzinho Pessoal Como qualquer outro Droninho aqui Na hora de pousar Você pode ou pousar ele Manualmente Igual eu vou fazer aqui Tocou o drone No chão Você continua Com o controle remoto Pra baixo Até ele desligar Os motores Certo Ou então Você pode fazer O pouso Automático Olha lá Viu como é fácil Bom Esse então É o JJRC H56 Taishi Olha É muito divertido Vale muito a pena Você tá Adquirindo esse produto Eu lembro que O link dele Está aqui na descrição Não perca Que é muito Muito interessante Muito bacana mesmo E fácil de voar Ele É legal que você esteja Num lugar bem aberto Que você vai se divertir Bastante Não somente você Mas também Seus filhos Seus amigos Bem legal Link aqui embaixo Na descrição Eu também convido você Por favor pessoal Deixa o joinha Que ó É um brinquedinho Super divertido Esse aqui Deixa o joinha Clica também No sininho Aqui embaixo Por favor E também se inscreva Aqui na coluna drone E nos outros Nos outros canais De drone também pessoal Vamos fomentar aqui O nosso hobby Tá Curte o drone Gosto do assunto Então se inscreva aqui Na coluna drone Toda semana tem vídeo novo Então pra vocês A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau